Olá, conferir as promoções de hoje. Americanas.com aqui no seu canal de ofertas e variedades. Sofia TV são 60 ofertas de eletrodomésticos, móveis, utilidades domésticas selecionadas para você. A sua participação é muito importante para a gente. Deixe o seu comentário com a sua sugestão de produto e visite a nossa página sempre no final da noite, assim você não perde nenhum dos nossos vídeos. No endereço que está aparecendo agora, youtube.com.br, caso você não seja notificado dos vídeos novos, tá bom? E muito obrigada a todos os inscritos, obrigada pelo voto de confiança. Aspirador de pó, fio com o turbo 2 em 1, 123 e 39, ou 6 de 20 e 56. Panela de pressão ultramontina Vancouver 6 litros, alumínio 199,99, 8 de 24 e 99. TV LED 28 polegadas, fio com o HD com conversor digital, 620 reais e 10 centavos. Smartphone Motorola Moto G6 Play 670 e 64. Lavadora Electrolux 13 quilos, 1.434 e 22, ou 6 de 239 e 3. Conjunto sala de jantar, 4 cadeiras Itália, móveis Arapongas, 589 e 8 de 73 e 62. Liquidificador Oster Personal Blender My Blend, 126 e 21, ou 6 de 21 e 3. Quente com duas banquetas Bistro Roma Aço Ratan, 99,90, ou duas vezes de 49,95. Fritadeira Air Fryer AF 14 Mondial, 269,99, ou oito vezes de 33 e 74. Smart TV LG LED 28 polegadas HD com conversor digital, 731 e 40. Panela eletrônica de pressão Pratic Cook 5 litros Mondial, 261 e 40, ou 8 de 32 e 67. Smartphone Motorola Moto G6, 775, ou 7 de 110 e 71. Chuveiro Lorenzetti Aqua Dual Branco e Cromado, 322 reais e 11 centavos. Micro-ondas LG, frente espelhada com puxador 30 litros, 445 reais e 23 centavos. Lavadora de roupas Eletrolux, 15 quilos, 1.599, ou 6 vezes de 266,50. Painel para TV até 47 polegadas, móveis já, sigo 215,91. Criado o mudo EDN Imóveis, 150 reais e 99 centavos, ou 3 vezes de 50 e 33. Tapete para sala Costa Ouro, 200 centímetros por 240 centímetros, 132, ou 6 de 22 reais. Kit com duas banquetas Hawái Bistrô, 99,90, ou 2 vezes de 49,95. TV LED 20 polegadas Filco HD com conversor digital integrado, 499, ou 3 de 166,33. Conjunto de mesa para sala de jantar Raíza, com vidro, 6 cadeiras menos, 926,91. Parafusadeira Filco com maleta, 42 acessórios Bivolt, 69,99, ou 3 de 23,33. Aparador de madeira maciça Rústico Ruri, 199,90, ou 4 de 49,97. Lavador Electrolux, 16 quilos, 1.698,88, ou 6 vezes de 283,14. Aparador Bifê Retro, 3 portas, RPM Móveis, 179,91 reais. Amário de luz de limeira abaixo, 2 portas e rodízios politor, no 183,99, ou 3 de 61,33. Secador Typhi Titanium Colors, 319,97 reais. Cortina Blackout Prestigio com ióis cromados, casa dona, 89,90, ou 4 de 22,47. Painel bancado para TV até 48 polegadas, 84,90 reais. Smartphone Motorola Moto G7 Power, 987,87, ou 9 de 109,76. Lavadora de roupas Brastemp, 9 quilos, 1.198,99, ou 6 de 199,83. Poltrona Opala Decorativa, 287, ou 5 de 57,40 reais. Puff Angel com o peste palito, Lindecor, 69,90 reais. Conjunto Sala de Jantar, 6 cadeiras com vidro, surique, imóveis, arapongas, 859, ou 8 de 107,37. Kit com quadro almofadas MD Core, 139,90, ou 2 vezes de 69,95. Panela de pressão elétrica Mondial, 229,89, ou 8 vezes de 28,73 reais. Manda para sofá, dupla face Nissan, 89,90 reais. Aparador Classic em cal móveis, 377,90, ou 7 vezes de 53,98 reais. Smart TV LED, 40 polegadas, Samsung Full HD com conversor digital, 1.169,10. Panela de arroz, 1,2 litros, com função refogar Blaster, 149,89, ou 7 de 21,41. Painel suspenso com bancada, HB móveis, 456,45, ou 8 de 57,5. Lavadora de roupas Brastamp, 11 quilos, 1.429, ou 6 vezes de 238,16. Aspirador de pó Filco Turbo, 2 em 1, 132,31, ou 6 vezes de 22,05 reais. Tanquinho Miller Super Pop, 4 quilos, 259,90 reais. Panela de pressão aço inox, 4,5 litros. Solar Tramontina, 489,99, ou 8 de 61,24. Jogo para churrasco Jumbo, 12 peças Tramontina, 82,71 reais. Aparelho de jantar e chá, 20 peças Oxford Luisa, 176,79, ou 8 vezes de 22,09. Conjunto de panelas Pramontina Paris, antiadrentes, 7 peças, 277,67, ou 8 de 34,70. Purificador de água com painel touch B-Volt, Electrolux 404,10. Aparelho de jantar e chá Oxford, 20 peças Dona Mix, 169,90, ou 8 de 21,23. Panificadora Multi-Pane Britânia, 314,90, ou 8 de 39,36. Aparelho de jantar, 20 peças Cerâmica Oxford Porcelana, 155,70, ou 7 de 22,24. Fritadeira sem óleo Light Fryer Cadence, 273,50, ou 8 vezes de 34,18. Máquina de costura Eugim B-Volt Portátil, 279,45. Aparelho de jantar e chá, 20 peças Cerâmica Biona, 109,98, ou 5 de 21,99. Aparelho de jantar, 42 peças de Porcelana Bon Gourmet Regina, 399,99, ou 8 de 49,99. Lopes giratório Fate Flash Limp, 39,98. Sanduícheira e grill press Enox Britânia, 85,13, ou 4 de 21,28. Jogo de panelas Aspen Enox Solar, 6 peças, Tramotina, 476,99. Aparelho de jantar e chá Oxford, 20 peças, 309,90, ou 8 de 38,73. O seu canal Sofia TV volta a qualquer momento. Eu agradeço muito a companhia. Não esqueça de compartilhar com quem gosta de oferta. Visitar a nossa página sempre no final da noite para garantir que você não vai perder nenhum dos nossos vídeos. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.